Na semana farroupilha, a Sociedade de Cardiologia do Estado faz um alerta. Quase 60% dos gaúchos estão com excesso de peso. E Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de obesos e fumantes. Forças Armadas realizam treinamento conjunto para ações de combate e atendimento a vítimas de desastres naturais. A praça já tem dono. Escritor Luiz Augusto Fischer é escolhido como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma pesquisa divulgada hoje pela Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul fez um alerta aos gaúchos. É preciso mudar o estilo de vida, caso contrário, as pessoas podem começar a morrer mais cedo. Porto Alegre segue sendo a capital brasileira com maior índice de pessoas acima do peso e também com maior número de fumantes. A população do Rio Grande do Sul está mais pesada e mais cansada. A pesquisa Saúde do Coração, desenvolvida para a Sociedade de Cardiologia em 25 municípios do estado, revela que 57,5% dos gaúchos estão com excesso de peso. E 36% das mulheres e 23% dos homens se sentem mais cansados, estressados e com sobrecarga emocional do que em 2010, quando foi realizada a primeira edição do questionário. E a faixa etária que mais sente estes efeitos está entre os 25 e 34 anos de idade. Além disso, 30% dos entrevistados fumam e a maioria é de Porto Alegre. Acho que ao longo destes três anos que a gente vem acompanhando os fatores de risco para a saúde do gaúcho, pouco mudou. O tabagismo ainda é bastante prevalente, nós continuamos com o problema relacionado a excesso de peso e a concomitância destes fatores, colesterol alto, pressão alta, ainda são muito prevalentes. Nós temos que nos preocupar nesse sentido porque eu acho que a saúde do gaúcho poderia estar melhor. Os maiores excessos na alimentação cometidos pelos gaúchos estão na ingestão de refrigerantes e de alimentos fritos, consumidos mais de quatro vezes por semana. O churrasco e a bebida alcoólica também estão na preferência, opções escolhidas de uma a duas vezes por semana. E fatores como pressão alta e arritmia cardíaca preocupam. 12,4% já apresentam o diagnóstico. Chama a atenção o relato das pessoas sobre o estresse, a vida mais atribulada, a questão de maior número de compromissos e talvez um certo descuidado em relação à prática da sua saúde, como prática de atividade física, tempo para se dedicar para essas questões. Para evitar futuras doenças cardiovasculares, o presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul alerta que é preciso mudar o estilo de vida e adotar práticas mais saudáveis, como a diminuição do consumo de sal e de produtos industrializados. Se nós não mudarmos o curso disso, infelizmente as pessoas vão começar a morrer mais cedo. Quer dizer, todo um processo de conquista nos últimos séculos que nós tivemos, e com isso fez com que vivêssemos mais, seja dentro da área das infecções, que descobrimos uma série de medicações, isso está se perdendo porque a saúde cardiovascular tem sido muito comprometida no mundo inteiro e mesmo que a gente tenha uma série de conhecimentos, nós não estamos conseguindo mudar o curso disso. O Sindicato dos Bancários estima que quase 500 agências do Rio Grande do Sul fecharam as portas hoje. A categoria começou nesta quinta-feira uma greve nacional por tempo indeterminado. Lideranças sindicais afirmam que a proposta salarial das empresas causou indignação entre a categoria e deve levar a uma grande adesão ao movimento. A categoria saiu às ruas para protestar. Os bancários não aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Os patrões ofereceram reajuste de 6,1% no salário e os trabalhadores consideraram uma provocação. Mais de 90% das categorias no primeiro semestre de trabalhadores ganharam aumento real. Não é possível que os bancos, com a lucratividade que tem o setor, que mesmo com crises e crises, continuam lucrando enormemente, apresente simplesmente a inflação. Até porque nós temos um histórico há mais de nove anos que a categoria tem conquistado aumento real. E a indignação vai se transformar e está se transformando num grande movimento, que não é só aqui em Porto Alegre, é um movimento que é nacional e pelos informes que a gente tem, a greve está forte. A clássica era aumento real de 11,93%. Enquanto não houver acordo, bancos públicos e privados permanecerão com as portas fechadas por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários, de janeiro a junho deste ano, somente em Porto Alegre e região metropolitana foram contabilizados 21 assaltos com reféns. Em comparação com o mesmo período do ano passado, tem um aumento de 600%. O gerente, por exemplo, tem a chave do cofre. Então, coloca famílias, reféns, família dos gerentes, forçando ele a entregar o dinheiro. E a gente se surpreende, até que não é custo para o banco, são simples medidas, por exemplo, que as agências sejam abertas e fechadas por empresas de segurança. Na pauta também está a participação nos lucros dos bancos, fim das metas consideradas abusivas, e mais contratações. A Federação Nacional dos Bancos afirmou em nota que nos últimos sete anos, os trabalhadores do setor tiveram um aumento de 58%. Segundo a FENABAN, o índice está acima da inflação medida pelo INPC do período, que chegou a 42%. Está em andamento, até o próximo dia 27, a Operação Laçador 2013, promovida pelo Ministério da Defesa. É o 35º exercício desse porte, desde 2002, para aprimorar o adestramento das três forças militares do país. Cerca de 8 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica participam até o final deste mês de treinamentos e simulações de guerra durante a Operação Laçador. As operações conjuntas, elas têm como principal propósito criar doutrinas de emprego conjunto. Então, na medida que nós temos a oportunidade de realizar ações no terreno, ações concretas, exercícios reais, nós temos a possibilidade de verificar os nossos planejamentos e a nossa forma de atuar integradamente. A ação envolve os três estados do sul do país. O território que compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná recebe uma nova demarcação, com criação de países fictícios. Um amplo espectro, situações de guerra, que é um conflito armado, dentro do direito internacional dos conflitos armados, e situação de não guerra, onde nós procuramos adestrar também situações que envolvem a população, como situações de controle de danos, desastres naturais e garantia da lei e da ordem. Aqui nesta sala do quartel-general do Comando Militar do Sul, os militares realizam uma atividade prática que consiste no gerenciamento das crises simuladas. Cada força tem a sua especificidade. Então, quando se juntam as três forças sob a articulação do Ministério da Defesa, o foco é buscar uma interoperabilidade, tendo em vista que nós não atuamos sozinhos. Além das três forças, tem agentes do governo, organizações não governamentais e outras instituições, dentro desse foco de adestramento, que envolve dois países, que estão também interagindo para que o sistema possa funcionar como se fosse uma situação real. A tecnologia, com o uso de satélites sofisticados, também faz parte do treinamento. Nós temos uma rede operacional de defesa basicamente configurada com satélites de comunicações e esses meios são interligados, proporcionando uma cobertura desde Brasília ao estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses meios proporcionam uma ligação onde nós temos dados, imagens e voz. Dentro da Operação Laçador, um site simulado serve para avaliar a divulgação pela mídia das ações militares simuladas e o possível impacto delas nas decisões. Nessa rede interna que nós estipulamos aqui para os militares, todas as ações de uma guerra, toda a exposição midiática de uma guerra são utilizadas aqui para que os militares, os tomadores de decisão possam efetivamente verificar o que está acontecendo. Aquele piloto que fez o seu emprego e voltou para a base, às vezes ele vai ver o resultado do emprego dele no noticiário. Pode ser que aquele emprego tenha sido efetivamente bem sucedido, que aquele alvo militar tenha sido destruído, pode ser que não. Veja a seguir. Luiz Augusto Fischer é escolhido patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2013. A Feira do Livro de Porto Alegre já tem o patrono deste ano. O professor e escritor Luiz Augusto Fischer foi escolhido em votação que iniciou em agosto, envolvendo comunidade cultural, sócios e diretoria da Câmara Rio-Grandense do Livro. Dez nomes foram indicados para o cargo de patrono. Qualquer um deles representaria esse empenho de escrever, que é um empenho maravilhoso, paciencioso, dolorido e maravilhoso. Os escritores são depoentes sobre a vida. Eu faço ilogio do Fischer como um intelectual, um professor, que não tem aquela visão de que a universidade é o mundo sagrado e que lá fora é o mundo profano. Ao contrário, Fischer é um intelectual, um escritor, um mestre, que abre as portas da universidade para a sociedade. Ainda estou assimilando um pouco a ideia, né? Quer dizer, ao mesmo tempo é uma coisa muito óbvia ser patrono, no sentido de que eu vivo muito a feira, eu tenho muita frequência, enfim, já ajudei muito, colaboro muito com a feira, trabalho muito na feira. E, por outro lado, tem isso, assim, de tanto microfone na minha boca, eu não sei bem o que fazer, né? Escritor, ensaísta, mestre e doutor em literatura brasileira. Entre seus livros mais conhecidos está o Dicionário de Porto Alegrez. Luiz Augusto Fischer vai ser empossado oficialmente no dia 1º de novembro e já prevê mudanças. Eu penso muito, assim, em tentar ecoar, em tentar fazer valer a voz dos frequentadores da feira, tentando imaginar o que pode ser melhor na feira, né? Quer dizer, qual é a variedade de livros que a gente tem à disposição, como é que as várias empresas que trabalham aqui se colocam, o que elas podem fazer de melhor, né? Todas trabalham, no fundo, por um mesmo objeto, que é o livro, que, enfim, é a nossa excelência, né? Mas, enfim, tem coisa melhor, tem coisa bacana para fazer, tem coisa boa para inventar e eu vou tentar, então, colaborar nessa direção, pensando como um comprador de livro que eu sou, como um leitor de livros que eu sou. A 59ª Feira do Livro de Porto Alegre começa dia 1º de novembro e vai até o dia 17. Nós vamos perder em torno de 5 mil metros quadrados. Então, a feira vai ficar mais compactada. Vamos sacrificar aonde era a praça de alimentação que vem a parte infantil. Mas, estamos fazendo de tudo para não perder a qualidade da feira e, claro, cada edição ser melhor que a anterior, né? Desde o início dos trabalhos, há exatamente um ano, a Comissão Estadual da Verdade vem assegurando aos gaúchos o direito à memória e a verdade histórica, trazendo à tona fatos e personagens que viveram durante o regime militar. Nesta quinta-feira, a comissão formada por quatro membros promoveu mais uma audiência pública, desta vez, com uma testemunha do caso das mãos amarradas, o escritor e historiador baiano Araquem Vaz Galvão. Ele veio a Porto Alegre falar sobre o companheiro de farda e militância, o sargento Manuel Raimundo Soares, com quem atuou clandestinamente na resistência ao governo ditatorial. Um homem muito preocupado com o Brasil. Então, embora o termo patriota hoje esteja um pouco desgastado por novas interpretações, eu não tenho beijo, tenho vergonha de dizer que ele foi um grande patriota. A morte dele causou tanto repercussão no Brasil e no Rio Grande do Sul particularmente, porque foi uma das coisas mais bárbaras que a ditadura amarrar uma pessoa com as mãos para trás e afogar, ficar afogando, afogando, até que o cara morreu. O caso das mãos amarradas ocorrido em Porto Alegre em 1966 ganhou notoriedade através do líder do movimento legalista na época, o sargento Manuel Raimundo Soares. Acusado de subversão, ele fugiu do Rio de Janeiro para escapar da prisão, mas aqui em Porto Alegre foi preso e torturado. No dia 24 de agosto, seu corpo foi encontrado boiando no Rio Jacuí com as mãos e pés amarrados. O depoimento de Araquem Vaz Galvão faz parte dos 50 acolhidos até agora pela Comissão Estadual da Verdade. O grupo segue averiguando os fatos da história e seus personagens até maio de 2014, mas este prazo pode ser prorrogado por mais seis meses. Temos nos dedicado principalmente, mas não exclusivamente, principalmente ao que nós chamamos Porto Alegre e os anos de chumbo, que são as prisões ocorridas em Porto Alegre a partir do final de março, começo de abril de 1970, depois da tentativa malograda de sequestro do cônsul norte-americano aqui em Porto Alegre. São prisões em massa e são torturas também intensificadas, através das quais são desbaratados os grupos clandestinos de resistência à ditadura. Araquem é hoje o Conselheiro Estadual de Cultura da Bahia e espera que os trabalhos da Comissão da Verdade sirvam para punir os culpados pelas violações aos direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Eu espero um primeiro passo, um primeiro passo, no sentido de que a verdade seja estabelecida ou reestabelecida e que no futuro próximo os criminosos sejam punidos. Não pode existir anistia nem perdão para determinados crimes contra a humanidade. O PAC Cidades Históricas vai destinar mais de 150 milhões de reais para restaurar acervos em quatro cidades gaúchas. A entrevistada do programa Frente a Frente nesta noite é a diretora do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, que fala sobre este e outros projetos. Miriam Sartori Rodrigues foi entrevistada pela fotógrafa da revista BAH Dulce Helfer, pelo apresentador da TVE Newton Silva e pelo editor-assistente de cultura do jornal Correio do Povo Marco Santuário. O papel do poder público e da população na conservação da própria história tem relação direta com a educação. Segundo Miriam, o Estado tenta desenvolver propostas para fortalecer esta consciência. A gente sempre fala nessa questão da educação patrimonial que é fundamental que as pessoas tenham consciência e valorizem a sua memória e a sua identidade. É isso que faz realmente a diferença de um povo. O programa Frente a Frente começa daqui a pouco às 10 da noite aqui pela TVE com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo é reprisado apenas pela TVE às 9 da noite. Assista depois do intervalo. Na semana Farroupilha a empresa serve carreteiro para passageiros do Catamarã que faz a travessia Guaíba Porto Alegre. E dentro das comemorações da Semana Farroupilha 2013 quem está em Porto Alegre pode acompanhar daqui a pouco às 9 horas o desfile temático. O repórter João Vicente Ribas nos traz mais informações direto da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Hoje é dia de desfile temático um dos pontos altos da Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre. Ao meu lado Gizemar Basso diretor de operações e infraestrutura do evento. Esse desfile já se consolidou na agenda de Porto Alegre? Podemos dizer que sim é o 11º ano o projeto quando a gente começou o projeto era para consolidar em 10 anos e o ano passado realmente teve mais público do que no dia 20. Os carros cada ano estão melhorando mais começaram com 2,5 metros por 5 hoje estão com 6 por 12 4,5 metros e as invernadas estão cada vez trabalhando mais a gente pode dizer que é um teatro a céu aberto. A temática que o público vai conferir hoje na Avenida é centrada em contos e lendas de Simões Lopes Neto? Sim e isso também nos propiciou a trabalhar bastante com os carros temáticos vocês vão ver pela primeira vez no nosso desfile carros com movimentos as invernadas estão ensaiando desde junho julho realmente é um grande espetáculo a céu aberto. Obrigado José Mar lembrando que o desfile temático começa às 9 horas da noite aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva que está interditada mas o acesso é facilitado um dos principais é pela Avenida Ipiranga e há estacionamento por todo o Parque Marinha do Brasil João Vicente Ribas para o Jornal da TVE segunda edição A TVE transmite ao vivo a partir das 8h30 da manhã desta sexta-feira direto da Avenida Edivaldo Pereira Paiva em Porto Alegre o desfile tradicional Farroupilha o programa terá comentários do historiador Moacir Flores e boletins ao longo do desfile com a participação da reportagem da TVE A transmissão poderá ser acompanhada pela internet através do endereço www.tve.com.br no link TVE ao vivo O telespectador também poderá interagir através das redes sociais pelos endereços www.facebook.com.br barra tvepublica rs Bom, e vamos ver se o tempo vai colaborar com o desfile amanhã Boa noite, Daiane Boa noite Pois é, a notícia não é muito boa para este feriado de 20 de setembro e os desfiles Farroupilha devem ser prejudicados principalmente na metade norte onde chove ainda entre a madrugada e o amanhecer Nas demais regiões as comemorações marcadas para o turno da manhã devem ocorrer sem a presença da chuva A nebulosidade aumenta e a instabilidade pode chegar à região metropolitana no início da tarde As temperaturas chegam aos 23 graus em Porto Alegre No litoral sul possibilidade de pancadas no fim da sexta-feira mínima de 10 graus em Pelotas Em Caxias do Sul na Serra Gaúcha tempo chuvoso Os termômetros marcam 20 graus Deve chover no centro do estado entre a tarde e a noite mínima de 8 em Santa Maria Precipitações no decorrer do dia na fronteira oeste A máxima é de 21 graus em Alegrete E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuva moderada a forte contra voadas rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas no norte e nordeste do Rio Grande do Sul durante todo o dia de amanhã A Defesa Civil do Estado informou que vai monitorar o nível dos rios nestas regiões Além da bela paisagem passageiros do Catamarã tiveram mais um motivo para curtir a viagem de Porto Alegre a Guaíba Na hora do almoço mini porções de carreteiro foram servidas e tornaram a travessia muito mais saborosa Mais uma travessia até a cidade de Guaíba Parece uma viagem comum mas a semana farroupilha pede mais e o marinheiro piochado recebe os passageiros O lado mais tradicionalista eles acham bacana que eles estão vendo assim a nossa veste o nosso vestimento o pessoal conhece esse lado do Guaíba uma vista diferente da cidade O município de Guaíba é considerado o berço da revolução farroupilha Foi lá que os farrapos decidiram tomar a cidade de Porto Alegre dando início em 20 de setembro de 1835 a um conflito armado que duraria 10 anos Os passageiros desembarcam em Guaíba no alto da cidade o mais famoso cipreste do estado conserva uma importante parte da saga farroupilha É um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul porque foi a sombra deste cipreste que os líderes farroupilhas Gomes Jardim Bento Gonçalves e Onofre Pires três grandes líderes fazem todo o planejamento e a estratégia para o ataque a Porto Alegre Na antiga casa de Gomes Jardim uma encenação teatral revive o Rio Grande do Sul do passado Foi também no casarão que morreu Bento Gonçalves em 1847 Ainda tem daquela linguiça que eu levei na semana passada? Tem Mas é aquela pata que o senhor me deve Ué mas já não paguei Pagou só uma terça e aquela água prega que lhe mandei não conta? De volta a área de embarque no Catamarã para Porto Alegre mais festejos apresentação folclórica e a degustação do carreteiro de charque Muito bom bem gostoso típico do Rio Grande mesmo Então é uma maneira de criar uma intimidade um bom relacionamento com os nossos passageiros de área A comitiva do governo gaúcho que integra o programa de interiorização esteve hoje em Canguçu região sul do estado o município é o maior da América Latina em número de minifúndios Saúde, inclusão social e agricultura foram os temas das atividades realizadas em Canguçu nesta quinta-feira No hospital de caridade do município o governador inaugurou as novas instalações do pronto-socorro da pediatria da ala de saúde mental e UTI geral Os investimentos estaduais foram de aproximadamente um milhão e meio de forma emergencial O hospital passou por sérias dificuldades e a prefeitura precisou assumir para evitar o fechamento criando uma comissão de intervenção É um trabalho muito emocionante até que a gente fez aqui com a prefeitura os novos gestores do hospital para prestigiar o sistema único de saúde Nós saímos de um financiamento de quatro milhões por ano para dez milhões por ano e nós estamos verificando que a aplicação dos recursos está sendo feita com muita responsabilidade muita seriedade e isso orgulha o nosso sistema único de saúde Também foram anunciados investimentos para a qualificação de agricultores assentados e a entrega simbólica do cartão do programa Inclusão Produtiva Para facilitar a vida dos pequenos agricultores foi inaugurada a nova sede da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais centralizada e ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais No local também foi entregue uma viatura para fiscalização agropecuária nas propriedades Canguçu é o município com maior concentração de pequenas propriedades na América Latina Aqui 70% da população vive no campo e apenas 30% na cidade Uma das principais preocupações da administração municipal é desenvolver políticas para manter o jovem no campo Nós temos ainda 64% da população na zona rural porque está próximo da estação rodoviária as pessoas vão descer do ônibus e em torno de 100 metros já estão no local de atendimento tanto da inspetoria veterinária como também da nossa Secretaria Municipal de Agricultura e o próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais O Jornal da TVE fica por aqui Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias E no Jornal da TVE Primeira Edição ao meio-dia e 30 Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite Uma boa noite pra você Uma boa noite pra você e até amanhã Uma boa noite pra você